Fala galera, beleza? Então mais um vídeo hoje aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser muito legal, galera. O Daniel vai dar a dica de como vai ser o vídeo. Fala aí, Daniel. Então, galera, como vocês já viram, eu tô com uma luva de goleiro, ó. Bola da pênalti, bola da Champions. Com a Mengo. E bom, o desafio de hoje vai ver como eu me saio no gol. Vocês vão deixar no comentário, aí, né, aí vocês vão falar se eu sou melhor na linha ou no gol. Eu acho que eu agarro bem, eu acho que eu sou um pouquinho bom na linha, né? Mais ou menos. É, mas vamos pro vídeo, galera. Bora. Então vamos lá, como é que vai ser o primeiro vídeo, então? Primeiro vídeo, vocês já estão vendo ali que o golzinho tá posicionado ali. O meu pai vai lançar, eu vou ficar ali. Ele pode lançar forte. Ou eu vou ter que vir correndo, eu vou ter que chutar, ou eu vou ter que tirar com a mão. Vai ter que defender pra bola e não entrar no golzinho, né? E o segundo desafio vai ser, eu vou ficar aqui, meu pai vai lançar a bola debaixo das minhas pernas, eu vou ter que correr e tirar pra não entrar no gol. E a casa defesa é minha, é um ponto. Aí, né, como vocês podem ver, ó, quem completar essa quantidade de pontos primeiro que tá aqui em cima, tá vendo? Então essa quantidade de pontos primeiro, quem conseguir completar, quem ganha é o desafio. Mas vai ter que pagar a saída. Valeu. Então bora. Vai. Você vai ficar daí. Tá. Vou ficar daqui. Manu, chega pro lado, que o Daninha vai pular aí agora. Vai. Pode ir? Não mexe no gol, não, Manu. Deixa aí que o Daninha vai pular. Vai. Tá aqui, vem de lado, que o pessoal vê legal. Papai, eu vou já juíza, tá? Tá bom. Aqui, você apita. Fica aqui do lado. Aí você faz o seu. Aí quando você falar já, eu chuto. Fala já, só. Eu brinquei, pode fazer. Não, fala já. Vai, Daninha. Eu tô aqui. Tá aí, ele tá recebendo. Falta mais três, né? Vai. Então vamos embora, vai. Vai. Vou chutar mais forte, hein, galera. Vai, Daninha. Eu tô com o pé agora. Vai. Caraca. Ai, Daninha. Vai. Vai, Daninha. Vai, Daninha. Vai, galera. Eu falei pra vocês. Próximo desafio que eu falei pra vocês. Ele vai rolar por baixo. Vai. Ele vai rolar por baixo. Vai. Agora ajuda de volta, papai. De volta, de volta. Pega mais pra frente, Daninha. Pega mais pra frente. De volta. Aí. Vai. 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 Tirei com o olho. E essa tirou bem. Cima da linha. Quase que entra. Tava em cima da linha. Você tirou bem. Vai. e tá fixo. Vai. É o seguinte. Então, próximo. Tem que fazer o bambolê. O meu pai, ele vai lá tentar sentar ali. E defender. Eu vou ter que tentar atirar. Vai. Marcei mais pra trás. Então, galera. Vocês estão conseguindo visualizar lá o bambolê? Olha lá o bambolê lá. Tá vendo o bambolê? Mas tem que ser mais de trás. Eu vou ter que tentar sentar dentro do bambolê e ele defender. Vou posicionar as bolas aqui. Vou começar desse lado aqui que vai ser melhor. Vai. Bota o bambolê e vou pra trás. Isso é muito fácil. Muito bem. E daí? A linha da verde. A linha da verde. Vai. Tem mais três tentativas. Vai. Mais três. Vai, Manu. Fala já. Agora eu vou ficar desse ângulo. Já. Ajeita as bolas aí pra ele não. Ih, de calcanhar, Manu. Chegou ontem, hein? Vai, Manu. Fala já. Já. Um gol. Já saiu. Um gol. Um gol pra trás. Pena aí pra vocês, Máximos. Eu vou fazer dez gols no meu pênalti. É? Agora é pênalti? Um gol pra cá. Então agora, só para o bambolê. Aí, show. Show aí agora. Então, galera, agora é disputa de pênalti. Quantos gols, Daniel? Eu tenho que fazer quinze. Que isso? Quinze. Quinze, né? Não, dez tentativas. Tem que fazer pelo menos seis. Beleza? Seu, Dona. Vai. Então é, tem que fazer sete. Pelo menos dez tentativas. Pelo menos cinco, né, galera? Aí, pode apostar um pouquinho pra ser mais longe? Porque vai ficar muito perto. Vai, vamos lá então. Bota ali perto do carro. Galera, porque vai ficando muito perto. Isso. Pronto, aqui tá bom. Bora lá, galera. Bora. Caraca. Vai. Pegou a tua bola da pênalti. Pra Champions. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Tem quatro bolas aqui. Cinco, dez tentativas pelo menos. Fala já. Passe cinco, três corredos. É. Fala só, maluco, já? Já. Mas espera. Eu acho que tá igual. 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 Tá bom. Eu acho que tá uma vez. Ih, maluco, a gente vai caminhar. Fica. Aí, maluco, a gente vai caminhar. Agora cai do papai, maluco. Olha. Maluco, tá muito. Tá jogando muito, hein? Maluco, tá cheio. Olha o papai, maluco. Não, maluco. Agora é papai. Deixa o papai. Agora é meu ver. Você já ajudou. Pai, segue lá pra trás. Tá muito perto. Vai. Tá muito perto. Vai, Daniel. Vem, maluco. Vem, velho. Pai, pai. Pera aí, mano. Agora é só eu. Deixa aqui. Bora aqui, mano. Deixa aqui. Agora é meu ver. Vai, Daniel. Chega pro lado ali, papai. Fica ali do lado. Isso aí. Não foi. Primeira tentativa, vou lá. Foi. Segunda tentativa. Entendeu. Eu. Ai, cara. Eu ia ter que... Terceira, hein, galera. Eu. Terceira. Tá agarrando bem, hein. Terceira. Quarta tentativa, hein, galera. Ó. Entendeu? Eu virei o pé. Quinta tentativa. Só fiz um gol. É a porta? Deixa daí, é a porta. Não, esse é a quinta. Só fiz um gol. Só perde. Vai. Não foi. Não foi. Foi. Foi grave. Não foi. Bateu no outro almoço, hein. O que é isso? Cinco tentativas, dois bons. Vai. Olha o corpo, que é a porta dela. Vai. Pesado. Pesado. Vai. Foi lá. Sete tentativas. Vai, Malu. Chuta essa aqui, Malu. Sete. Vai, Malu. Vai, Malu. Olha. Show. Rolace, vai, Malu. Mais três para fechar, hein. Mais três, hein, galera. Dá, Malu. Dá para a palha. Boa, Malu. Galera, mais três tentativas só. Se ele fizer as três, ele ganha. Mais três. Se eu fizer os três gols, eu ganho, galera. Se eu perder, o Daniel vence. Beleza? Fica ali, Malu. Para não pegar a minha filha. Vai, Malu. Chega para o lado, Malu. Bom. Fiz. Se eu fizer esse empate, se ele defender, ele ganha, galera. Quero aqui, ó. Na gaveta. Aqui, na gaveta. Aqui, ó. Quero aqui, ó. Ali. Quero ali mesmo. Defendeu. Defendeu. Terremote. Terremote. Valeu, galera. Galera, agora foi o pênalti de ouro. Pênalti de ouro? Se ele fizer, ele ganha. Beleza. Então vai. Mas vai ter que ir de noite. Só esse. Não, daqui. Daqui, tá bom. Pronto, daqui. Vai, daqui. Tá ótimo, galera. Pênalti de ouro. Daqui, galera. Daqui. Vai. Chega para trás, Malu. Chega para trás, Malu. Malu, fala já. Não, está muito perto. Vai. Está longe aqui. Vai, Malu. Fala já. Rebote, rebote. Não, foi. Defendeu, não. Defendeu. Showbado. Vamos lá ver se é, galera. É, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, galera, o que a gente tem que fazer, Daniel? Deixar seu like no canal. Mas muito like, galera. E eu? Está melhor no gol ou na linha? Eu acho que ele agarra melhor, galera. Eu acho que ele agarra mais do que ele joga. Agarrou muito. Valeu. Galera, deixa muito like, porque o seu like ajuda o YouTube a entregar mais os nossos vídeos. Beleza, galera? Então, valeu. Até os próximos vídeos. Um abraço. E se inscreva no canal.